Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, vocês viram que eu tô um tempo aí sem postar vídeo de Pokémon Goa, porque eu tô jogando bastante esse game, cara, tô jogando muito, muito mesmo, então a gente já tá aqui no level 23, tô passando pro level 24, eu tô quase, eu acho que se eu evoluir mais um Pokémon que eu vou evoluir agora, que vocês já sabem qual vai ser, eu vou então passar pro level 24, eu já consegui a quantidade que precisa pra transformar o meu War Turtles no Blastoise, vamos torcer aí pra ele virar um Blastoise bem massa, bem forte, com CP da hora aí pra gente, eu consegui transformar o Bulbasaur no Venossaur, infelizmente esse aqui foi o meu primeiro Pokémon que eu evoluí, é cara, dos principais, né, dos básicos, mas meu, é o que eu menos gosto, eu curto a primeira opção do Bulbasaur, que é ele pequenininho, né, já o Squirtle e o Charmander, eu curto as três fases dele, né, a pequena, a média e a grande, já do Bulbasaur não, do Bulbasaur eu só curto ele pequenininho, né, a versão dele, pivete, vamos pegar aqui então, procurar o nosso Squirtle, eu fiz o Meow virar também o Persian, pra quem não tinha visto ainda o meu Persian, ele veio com CP de 983, tá aí o, a rodatina dele aí, rodando, rodando, hum, Dragonair, vamos ver quantos que a gente tá com o Dragonair, tá com 23, precisa de 50, ainda preciso de doce demais, o Dragonite eu não tenho, hum, o Charmander, eu tô com 36 doces, logo mais eu consigo fazer um Charizard, mas também tá um pouquinho complicado conseguir os Charmanders, hoje apareceu dois Charmanders aqui na minha rua, ó o War Turtle, yes, a gente já vai conseguir transformar ele no Blastoise, ele tava com 768 de CP, então só vou descer aqui pra olhar os demais, os de baixo aqui, hum, pra gente ver como que tava, né, tava, tava por CP, deixa eu colocar por nome, hum, pra não acabar excluindo algo que eu não quero, né, o meu Bulbasaur aqui, pequenininho, bonitinho, charmoso, o meu Butterfree, também tá ali no esquema, hum, Charmander, eu tenho esse Charmander King 538, eu vou deixar ele favorito pra eu não tirar ele, vamos colocar um Favoritex aqui nele, beleza, esses outros Charmanders aqui eu vou mandar pra vala, então, tava com 36, a gente tá agora com 37 doces, tira mais esse aqui, 38 doces, beleza, e tira mais esse aqui, a gente tá então com um, opa, vamos lá meu filho, vai entrar no, vai, tá com um tal de 39 doces, volta então 60 doces, 61 doces pra gente conseguir transformar o Charmillon no Charizard, meu Charmillon também tá bem massa, tá com uma pontuação boa, hum, o meu Charmander eu não vou vender, eu não vou transportar esse, transferir esse Charmander aqui, nem o meu Bulbasaur e nem o Squirtle, se eu pegar o Squirtle com uma, com CP bom, também não vou, não vou transferir, eu vou deixar os básicos e o Pikachu também guardado, né, o meu Cubone, meu Cubone, ele tá quase podendo virar, tá com 30, vamos transferir esse Cubone aqui, beleza, eu sei que vocês estão aí na expectativa da minha transformação aí do Squirtle, não, do Wartuttle, vamos tirar o Drowze aqui, esse Drowze tosco aqui, eu só peguei ele só pra completar a Pokédex, porque ele é tosqueira, hum, veio um Eevee de 5,9,6 também, um Eevee até que forte, hum, Geodule, veio um Geodule de 500, hum, Golduck, beleza, Growlite, ele tá, eu tô quase conseguindo evoluir mais um, não, eu já evoluí um, eu vou transferir esse daqui, que eu vou querer transferir, é, evoluir mais um, eu quero ficar com dois, vamos pegar ele aqui, transferir o, beleza, vá lá, ok, então ele aqui dá uns bugzinhos, cara, ele se aperta, ele meio que não vai, hum, Magikarp, eu tô com 380, então, se eu pegar mais 7 Magikarpas, eu já consigo transformar ele no peixão, vamos pegar aqui o Mio, eu já fiz, já tá com favorito, então esse outro Mio aqui, eu posso já transferir também, vamos pegar esse Mio aqui, vamos transferir, o, beleza, ok, hum, Metapod também, eu vou tirar esse Metapod daqui, vamos pegar ele aqui, transferindo o, é, deixa eu ver o Needle Queen, eu posso fortalecer, ele poderia, mas eu vou deixar pra fortalecer o meu Blastoise, eu tô quase conseguindo transformar esse aqui também, falta poucos doces, pra gente transformar aquele ali, meu Pikachu, de 470, tá aqui guardadinho, o, esse Raichu, eu fiz com um Pikachu de 520, ele virou um Raichu de 1158, eu não dei level power up nesse Pikachu aqui, o meu Century, ele tava com 400 e virou de 1.004, até que ficou bem, deixa eu ver o que mais, ah, eu tenho o Squirtle bonitinho aqui já, com uma pontuação boa, o meu Tentacool, vamos ver como que tá o meu Tentacool aqui pra transformar no Tentacruel, se falta muito, se dá pra já evoluí-lo, oh, acredito que vai dar, 47, 48, então vamos lá, peraí, 48, vai ficar faltando um doce, 48, 49, caraca, um doce, mais um, mais um Tentacool que eu acho, eu já consigo fazer ele virar o Tentacruel, ó quem tá aqui embaixo, cara, o Arturo, que vai virar o nosso Blastoise, vamos pegar aqui o Vulpix, falta metadinha, pra gente transformar ele, eu acredito que até o final do ano eu consigo transformar o Vulpix ainda, porque ele não aparece muito, então vamos lá fazer a nossa evolução, e vamos ver, torcer, por o nosso Warttuttle se transformar num Blastoise bem massa aí pra gente, vamos lá, cara, 28 CP, 28 CP, vamos torcer aí, 28 CP, olha que bonitão, garoto, vamos lá, vamos lá, qual o seu CP, cara? Eu não tinha ele ainda, beleza, caramba, putz, 1200, cara, nossa, eu pensei que ia vir muito mais, poxa, sacanagem, atiração, ah, mas veio o Blastoise fraco, meu Venossaur é quase na mesma pontuação dele, poxa vida, mas é um Pokémon inédito pra gente, tá, vamos colocar aqui de, por Combat Points novamente, então ele aqui, ó, o meu Arcanine, ele tá sendo o meu Pokémon mais forte, e o Blastoise tá ali na média, né, tem entre os 10 primeiros ali, mas, poxa, eu pensei que ia ficar bem melhor, vamos dar um Power Up aqui nele, não consigo dar Power Up nele, ah, não dá pra dar Power Up nele ainda, então você vai continuar assim, vamos ver a pontuação dele, veio o Water Gun e o Hydro Pump, é, não é golpes muito ruins, mas, esse o Hydro Pump dele aqui, tira sangue pra caramba, tem que ver se essa Water Gun, Water Gun, se ela, se ela bate rápido, né, eu não sei, eu nunca usei ele, nosso Blastoise, da hora, beleza, então galera, galera, conseguimos evoluir então o nosso War Turtles, virou um Blastoise não tão forte, pensei que ele ia ficar mais forte ainda, pensei que ele ia quase triplicar o poder do meu personagem, não triplicou, ele nem chegou a dobrar, mas paciência, né, ele tá aqui, ele tá aqui quase no seu level máximo, cara, como assim, falta pouquinho, acho que ele chega até, até uns 1500, esse, esse Blastoise aqui, apesar que ele chegava a mais, mas vamos ver quando chegar, até eu chegar ao level 40 ainda falta muita coisa, eu tô no level 23 pro 24, eu acho que eu já virei 24 agora, virei, beleza, chegamos no level 24, ganhamos mais 15 Ultra Balls e mais uns itens ali, não ganhei ainda, tem uma outra, o outro item aqui, que é esses de Potions, que é um Potion grandão, esse eu nunca peguei, de um azul, mas eu já vi alguns canais postando e mostrando eles, esses são os meus itens, eu tenho quanto que cabe aqui na minha sacola, nem olhei, ah, cabe e dá pra eu pegar bastante coisa ainda, Então galera, esse foi aí, a minha transformação aí do Blastoise, quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha, e se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação, muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON